A Roberta sabe que o leite materno é muito importante e ela vive a emoção de amamentar todos os dias. Emoção que, por sinal, vem em dobro. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. Conte com o SUS. Procure uma unidade básica de saúde. O SUS. Procure uma unidade básica.